Viu a chave da moto? Tá aqui em cima da mesa Tá, eu vou tomar um banho e vou pegar ela que eu vou sair com a moto Tá Vou passar cola super bonde nessa garupa todinha Se aquele safado tiver me traindo com alguma piranha Eu vou descobrir Ô, você não quer ir comigo não? Eu? Eu não Longe eu quero Vou só pegar meu chinelo Tá ouvindo Que animação foi essa, hein? Vai, Alessandra, vamos? Ai, que burro Dá zero pra ele Mas isso daqui, Susie ouviu Não vem Legal Obrigado Obrigado Obrigado